Por toda a minha vida, Senhor, louvado seja o Deus, glória a Deus, louvado seja o Senhor. Por toda a minha vida, ó Senhor, Te louvarei, pois Teu fôlego é minha vida. E nunca me cansarei, posso ouvir a Sua voz, é mais doce do que o meu. Que me tira desta cor, e me tira desta cor, e me leva até o céu. E me leva até o céu. Mãe, sua voz. Tu dá ordem às estrelas, e ao mar os Seus limites, e ao mar os Seus limites. Eu me sinto seguro em Seus braços, e eu me sinto tão seguro. Glória a Deus em Seus braços, em Seus braços, ó Altíssimo. Ficamos de pé, cante com toda a força. Ficamos de pé, cante com toda a força. E a tempestade, 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 cante com toda a força. Glória a Deus em Seus braços. E a tempestade, cante com toda a força. E a tempestade, cante com toda a força. E a tempestade, cante com toda a força. E a pestação, cante com toda a força. Que as tempestades e transgaronam, navigate com toda a força. Glória a Deus em Seusraiński. Aleluia. Glória a Deus. Ele está aqui para ser adorado esta noite